Então, o que fazer com caixinhas de tic-tac? Esse jogo tem vários nomes, chama de... Ih, mas... Tem vários, vou até anotar ali depois, eu vou fazer um passo a passo de como se faz, se ele joga com ele assim, ou se faz então objetos, bichinhos, e coisa em mais. É pra ser um cachorro. Números e muito mais. Hum, o arroz colorido. E um dominó com caixinhas de tic-tac. Bom, aqui um vídeo duplo. Um lado, a parte de arroz colorido, que é um outro vídeo que eu fiz. O sagu, ele dura muito mais, mas o arroz também fica bem legal. Do outro lado, vai rodar ali um vídeo das coisas que tem no canal, que vale a pena conferir. Então, se quiser deixar ali mais clarinho, coloca ali um álcool. Eu usei álcool líquido, não é o gel, não. Mas tanto faz o que tiver. Aí, ó, o sagu colorido, muito bacaninho, fica bonito, parece umas balinhas. Então, é só botar no saquinho e misturar. Eu usei corante comestível. E aí, do outro lado, o que tem no canal, tem várias coisas legais. No blog tem os moldes e outras coisas. Então, confira. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Nossa, o cubo mágico está fazendo muito sucesso. Tem uns desenhos que eu achei também muito legais. Eu coloquei ali no link, no playlist. E fiz até um outro canal, porque eu não sei quantas playlists pode ter. Então, tem muita coisa legal. E os arroz foram embora. Então, o arroz colorido, sagu, coisa assim, dá pra fazer colagem. Uns pião também, muito bacana. E aí, E aí, Então, confira e divirta-se.